Oportunidade imperdível, no Armazém Paraíba você encontra toda a linha de móveis em doze vezes sem juros, isso mesmo, móveis em doze vezes sem juros, são guarda-roupas, sofás, estantes, racks, armários, tudo em até doze vezes sem juros nos cartões externos. Confira, sofá de canto em doze de cento e trinta e nove e noventa, cozinha Brenda em doze de quarenta e quatro e noventa, guarda-roupa elegância em doze de setenta e nove e noventa, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. A CIDADE NOVEMO